Na boa, nós dois na gangorra Na boa, nós dois na gangorra Remando horas a fio, a noite a escuro, o tempo frio Rumando contra a corrente, vai fugindo do que sente Mas nem saiu do lugar, não adiantou tanto remar Pois esqueceu amarrada a canoa na beirada Pois esqueceu amarrada a canoa na beirada É assim